O Tiago e a Inês compraram um pack de sabonetes e ambos querem experimentar os três tipos de sabonetes que vêm no pack. E querem partilhá-los em quantidades iguais. Por causa disso, ficaram com um problema. Como vão partilhar três sabonetes de forma a que os dois possam experimentar todos os cheiros? Este sabonete deve cheirar a rosas. Este deve cheirar a marfim. Nem sei se isto é um cheiro possível. E este deve cheirar a sândalo, que é sempre um cheiro muito agradável. A Inês teve uma ideia. Ela sugeriu que agarrassem os três sabonetes e que os dividissem em dois grupos iguais. O Tiago perguntou como fariam isso. E a Inês respondeu-lhe que agarraria numa faca e cortaria cada sabonete ao meio. Isto é a Inês a cortar os sabonetes ao meio com a sua faca. Então, a Inês cortou os três sabonetes ao meio. Ela dividiu os sabonetes ao meio e ficou com dois grupos iguais. Ela agarrou-nos três sabonetes e dividiu-os em dois grupos iguais. A pergunta que vos faço agora é, com que quantidade de sabonete ficou cada um deles? Eu sugiro que parem o vídeo e pensem um bocadinho nisso. Com que quantidade de sabonete ficou cada um deles? Vamos visualizar a parte do Tiago. Vamos agarrar nestes pedaços e vamos separá-los. Então, isto é a parte do Tiago. Vamos escrever isto. Parte do Tiago. A Inês ficou com os pedaços de cima. O que é que o Tiago tem? O Tiago tem uma metade, mais outra metade e ainda uma outra metade de sabonete. Ou seja, o Tiago tem três metades de sabonete. Também podemos dizer que o Tiago tem três vezes uma metade. Três vezes uma metade de sabonete. Reparem no que aconteceu de interessante. Três a dividir por dois é igual a três vezes um meio. Ainda podemos tornar isto mais interessante, porque nós sabemos que dois é exatamente o mesmo que dois sobre um. Então, três a dividir por dois sobre um é o mesmo que três vezes um meio. Reparem que passámos de uma divisão para uma multiplicação e utilizámos o inverso, o que faz todo o sentido, porque ficámos com três metades de sabonete. Mas quanto é três vezes um meio? Bem, três vezes um meio é igual a três meios. Então, ao resolvermos este exercício de sabonetes tão simples, obtemos um resultado muito interessante. 3 a dividir por dois é o mesmo que três vezes um meio, que é a mesma coisa que três meios.